A Câmara Municipal está buscando inovar na maneira de convocar a população e enviar informações sobre a sessão itinerante que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 9 de outubro, aqui na Associação de Moradores e Amigos da KLP. A Casa de Leis está enviando mensagens de celular para as pessoas da região. Com estas ferramentas de comunicação mobile e interativa, os moradores podem participar de enquetes, pesquisas e até mesmo audiências para levantar assuntos a serem incluídos no debate com os vereadores. Este novo modelo de comunicação se somará ao site e redes sociais oficiais para promover mais participação do público na tomada de decisões importantes para o município. Além da interação em ambiente digital, a presença do povo na audiência itinerante é indispensável. Eu convido toda a comunidade da região, do bairro Carla, Jardim Paraná, Laranjeira, Petrópolis, Jardim Estrela, Belvedere 1, Belvedere 2, hoje a estarem presentes no dia 9, a partir das 19h, na Associação AKLP, para assistir a sessão dos vereadores e estar junto com o presidente e a diretoria reivindicando as melhorias que nós precisamos na nossa comunidade. É muito importante, porque aí a população pode ter mais participação com os vereadores, mais debate com os vereadores também, porque só no centro, na Câmara de Vereadores, é mais difícil para a população participar. Câmara de Foz, a Câmara de Todos Nós.